Olá, seja bem-vindo. Hoje quero falar do livro Amar em Magos de Ouro, de João Pires. O livro Amar em Magos de Ouro, de João Pires, é um romance atual que se passa na zona centro e norte de Portugal. Trata-se de um romance cujas personagens principais são uma enfermeira e um advogado. Trata-se de um romance atual cujas personagens principais eram estudantes quando se conheceram em Coimbra. Tem uma vertente turística, uma vertente social e política e o romance propriamente dito. Fala de greves, de incêndios, da sociedade em geral e aborda alguns problemas da zona do Douro e das Vindimas no Douro. Este romance desenrola-se em Coimbra, na cidade estudantil, no Porto, passando por vários pontos turísticos e no Douro, na Quinta dos Sucalcos. Enrique e Inês conheceram-se quando estudavam em Coimbra. Vieram para o Porto trabalhar, ela enfermeira e ele advogado. Porém, tinham outras paixões, uma delas o vinho, a produção do vinho no Douro. Neste romance, a história desenrola-se em Coimbra, no Porto e nos Sucalcos do Douro. Obrigado por terem assistido e boas leituras! Dijo no Douro